E aí galera, aqui é o Hora Cartoon trazendo pra vocês um vídeo rápido pra acabar com as esperanças alheias porque hoje eu tô com muito ódio no coração pra falar da mentira e da farsa do live action de Miraculous que foi anunciado uns dias atrás e pra explicar pra vocês o porquê isso não vai acontecer nesta década. Escreve o canal, se você é novo por aqui, avisando pra vocês que eu gravei um vídeo de teoria lá com o Turma dos Heróis se vocês estiverem interessados em ver, tá, vai lá. Há pouco mais de duas semanas, salve-gana no dia 27 de fevereiro, o querido Jeremy Zeg, e o dono e presidente da Zeg, empresa que produz Miraculous, postou um story bem comprometedor no seu Instagram. Guardem essa palavra, principalmente porque a palavra deste moço de sorriso duvidável é muito mais relevante que a do Thomas Astrup, o criador da série, porque o Jeremy, sim, tem uma palavra que realmente manda nas coisas da série. E no dia 27 de fevereiro, Jeremy postou nos stories o seguinte A produção do live action de Miraculous, Veribug e Cat Noir está acontecendo, coraçãozinhos. Que será que vai ser o elenco? Simplesmente do nada o cara meteu essa. E somente como history, o que já é peculiar, porque o Jeremy é um cara bem visual, como as coisas do filme de Miraculous Awakening, do filminho lá da Melody, que até hoje não se tem notícia, ou de outros projetos grandes, como o filme da Lady Lion. O Mano não somente fez esse anúncio apenas em history, como esse mesmo history horas depois em que as páginas de Miraculous os fãs já comemoravam a notícia do live action, foi apagado. Simplesmente foi deletado esse history. Para que apagar um anúncio tão importante e comprometedor como esse, se ele sumiria de qualquer forma em 24 horas? E a resposta para isso é para não se comprometer. Sim, gente. Com certeza o Jeremy Zag deve ter planos para um live action de Miraculous algum dia. Porque sabemos que ele é um cara muito ambicioso, só que é algo que é muito maior que a sua ambição e mais popular que ela é, a sua mesquinharia. Projetos como Miraculous Londres, Miraculous Hill, Miraculous Dakar, mais conhecido como Miraculous África, e Miraculous Tokyo, por exemplo, são partes importantíssimas para o universo de Miraculous, extremamente aguardadas pelos fãs e não se tem uma única notícia de verdade sobre esses filmes. Miraculous Hill era para ter sido lançado no ano passado, mas foi adiado simplesmente para 2025. Sim, outros nem se fala porque não possuem datas. Ou as infames novas séries que também fariam parte do mundo de Miraculous, como Pixie Girl ou Tales of Ferry, ou pior ainda. E olha que desses casos aqui, Miraculous Londres foi anunciado em 2020, e Pixie Girl foi anunciado em 2017. Dois mil e dezessete. Baseado nisso, vocês conseguem deduzir o porquê ele apagou o History, para não se comprometer com mais um projeto muito grande, que não vai ser levado para frente nem tão cedo, e que não tem previsão nenhuma para ele. De todos que eu citei aqui para vocês, somente Miraculous Hill tem previsão ir para 2025. Ele era para ter saído ano passado e foi adiado para 2025. Se não for, adiado de novo, que nem Miraculous Owens, que era para sair em 2020, aí depois em 2022, e agora vai sair em 2023. Ai, mas teve a pandemia, gente. A Europa e a Coreia do Sul controlaram a pandemia direito para as pessoas trabalharem muito antes do Brasil. Não dá para culpar a porcaria da pandemia por atrasos de coisas que vão até três anos antes de explodir o Conviders. Nesse eu me referir a Pixie Girl. E como se estivéssemos falando do Bob Roth, gira, gira, gira e tudo sempre acaba sendo culpa de dinheiro. Por que vocês acham que a qualidade de Miraculous decaiu tanto e oscila tanto de um episódio para o outro, como por exemplo, Shilling? Porque a primeira temporada foi toda animada pela CMD, o melhor estúdio de animação da série, que antes era responsável por todos os episódios. Mas, para economizar e terceirizar ainda mais o trabalho, a animação foi dividida para até cinco estúdios diferentes e mais baratos ao longo dos anos, que entravam e saíam. E o melhor de todos foi ficando responsável apenas por episódios em específico. Pode não parecer, mas um desenho como Miraculous é muito caro de se produzir. A animação 3G é um bagulho muito trabalhoso e muito caro. O orçamento da primeira temporada toda foi 8 milhões de euros. O da segunda e da terceira foi 15 milhões cada. E o desse filme, Miraculous Awakening, que nem se chama mais Miraculous Awakening, tem uma animação muito mais HD e tal, foi de 80 milhões de euros. Tipo, é basicamente você juntar todo o orçamento da primeira, da segunda e da terceira e dobrar isso e nem chega no orçamento só para esse filme, que só dá cinco episódios normais de tempo. Eu estou usando o filme como exemplo para vocês terem noção do quão caro são essas coisas, ao mesmo tempo do quão amarrado é o cara que manda na empresa que faz o desenho. Acham mesmo que ele ia desbolsar bem mais que 80 milhões para um live action que pode ou não dar certo. Por isso que ele apagou o issue e está fingindo que nada aconteceu, para que os fãs não venham encher ele e a produção com algo que ele prometeu. Já tem projeto demais que está congelado e precisa sair do papel. O máximo que eles estão fazendo da produção desse filme é terem assinado algum contrato lá que permite que os caras comecem a pensar nos conceitos dele. E olhe lá. Miraculous é só, entre aspas, uma animação. Tudo que vemos é desenhos em modelos 3D e 2D criados em computador e mesmo assim já custam muitos milhões. Imaginem um live action onde precisariam se preocupar com escalar atores decentes, atores que são mais caros que dubladores que só cedem a voz, trabalhar com CGI ou efeitos especiais de verdade, tipo de filmes como Marvel e DC, porque Miraculous tem mágica, acrobacia, superpoderes, etc. Ou pior ainda, gravar tudo isso em Paris, tendo que pedir autorização da prefeitura em horários específicos e por valores assustadores. Até parece que ele realmente vai pegar essa ideia pra produzi-la agora. Não, não. Miraculous tem que ficar muito mais consolidado. Ainda mais do que já é, pra garantir que vai ser algo rentável e tal. Isso ou se ele decidisse investir no filme por causa dos fãs. Coisa que não vai acontecer. Então peguem o live action e coloquem naquela caixinha de coisas, junto da Pixie Girl e mais outras séries, filmes, etc. que não vão sair do papel até essa década. Se é que vão sair algum dia. E por esse vídeo é isso, galera. Lamento ter que decepcionar alguns de vocês, só que é melhor a pessoa se decepcionar de uma vez do que ser decepcionado ao longo dos meses e dos anos. Eu queria muito o live action de Miraculous, só que eu também queria um pônei com asas que ele cuspiça e nota de cem. Eu não vou ter nenhum dos dois. Comenta o que vocês acham sobre esse tema. É a opinião de vocês sobre essa palhaçada. E até o próximo vídeo.